Boa tarde pessoal, aqui é Fernando Vieira, vamos para mais uma análise semanal pelo sistema Trend Follow em Ilo Vieira Qualificado. Vamos passar de imediato para a análise do índice em Bovespa, agora 4h13 da tarde, fazemos essa análise um pouco mais cedo. Observamos o índice fechando a semana com bastante força, lembrando que faltam 40 minutos para o término do pregão. O índice sobe 6,5%, hoje o índice chegou a oscilar em patamares acima dos 63 mil pontos, recuou, faz aqui um candle que muitos chamam de estrela cadente, é um candle de reversão, entretanto nós não operamos candles, apenas é um comentário interessante de ser feito. Lembrando que no gráfico semanal nós visualizamos ainda um candle com bastante força que rompeu a resistência dos 59 mil pontos. Virou o nosso Highlock Activator para modo compra, as médias de 9,40 exponenciais já estão acionadas para cima, viradas para cima, ainda não houve cruzamento, mas o MACD semanal também está em viés de alta. Nós podemos já dizer que no prazo semanal nós observamos uma tendência secundária de alta, no prazo diário também já temos uma tendência de alta, então temos uma tendência secundária e terciária de alta no índice em Bovespa. Na periodicidade mensal ainda estamos em uma tendência de baixa, mas esse movimento, essa movimentação semanal do índice foi bastante positiva e representa um perfil mais autista para o mercado a partir de agora. Vamos passar para os ativos que estamos comprados, lembrando que essa análise do índice não tem um condão de refletir entradas, saídas ou sequer manutenção de posições, é um panorama geral do mercado que merece ser observado. Vamos começar logo para os ativos que estão dando um sinal de saída essa semana. A OHL, nós fizemos nossa entrada há bastante tempo, no patamar de R$17,85. Agora os preços oscilam a R$17,87, R$17,92, nos dá sinal de saída dessa operação. Nós vamos sair aqui praticamente no zero a zero, R$0,02 acima do nosso ponto de entrada, 0,3% de valorização. Então, infelizmente, os preços caíram forte essa semana, 8,8% de correção em uma semana, devolveram todos os ganhos obtidos por OHL no período. Existem inúmeros boatos que estão correndo essa semana sobre o OHL, apenas a título de conhecimento, já que não nos importa saber o porquê. Foi feita uma avaliação de um possível fechamento de capital de OHL e soltaram informação de que seria feito a 20% abaixo do preço de mercado. Esse boato aí faz os investidores entrarem, entre aspas, em pânico. Vemos uma forte correção que foge a volatilidade normal do ativo. Entretanto, nós não discutimos com os preços, aciona o nosso sinal de saída, vamos sair de OHL praticamente no zero a zero. Agora vamos passar para os ativos que nós estamos posicionados, a Randon. Randon essa semana tem uma alta de 4,4%. Nós fizemos nossa entrada três semanas atrás, sempre lembrando o manejo de risco ante a distância do stop ao ponto da nossa compra. Então, essa semana o ativo valoriza-se mais 4,4%. Desde o nosso ponto de entrada, nós temos uma valorização aproximada de 5%. O Highlock Activator, que é o stop manual da operação, segue se aproximando do ponto de entrada. Estamos iniciando essa operação. Não sabemos se ela será positiva ou negativa, apenas vamos reagir ao que o mercado nos trouxer. Outro ativo que estamos posicionados, a Braskem. Esse sim, essa semana, como o Giuseppe fala da Trader Tranquilo, explodiu. Explodiu mesmo, 13% de alta em uma semana, uma movimentação muito forte. Observamos que o ativo fez 4 semanas de alta, 2 de correção, mais 2 de alta. Nós estamos na tendência secundária de alta, na tendência primária de alta. O ativo demonstra que quer puxar forte com esses dois candles de força. 13% essa semana e 14% a semana passada. Estamos posicionados no ativo, não temos nada a fazer em Braskem. Outro ativo que estamos posicionados, a Ezetec. Essa caiu 3,5%, caiu 3,5% essa semana. Nossa entrada se deu 5 semanas atrás. Observamos que foi rompida o topo histórico prévio nesse candle de força. Observamos uma semana de definição, uma semana de queda, ainda respeitando essa anterior resistência que aqui funciona até como um suporte. Não temos nada a fazer, uma vez que o High Low Activator, que é o stop manual da operação, está bem distante dos preços. Nós estamos com a posição atual no ativo de cerca de 4%. Vamos seguir na operação, sem fazer qualquer tipo de previsão acerca das possíveis movimentações futuras. A FEERING, a FHR3, essa semana teve uma alta de 0,3%, praticamente lateralizou. Desde o nosso ponto de entrada, nós estamos com a leve valorização de 6,5%. O fator interessante é que o High Low Activator essa semana passou acima dos patamares do nosso ponto de entrada. Dizemos aqui que o risco teórico é zero. Vamos seguir na operação. Não temos nada a fazer na FEERING. Outro ativo que nós estamos posicionados, a Magnesita. Magnesita hoje abriu com um gap de alta, na sexta-feira. Fecha aqui também com um candle que é conhecido como também estrela cadente, um padrão de reversão de uma tendência de alta. Nós estamos aqui observando o gráfico diário, mas nós não operamos o gráfico diário. Estamos operando gráficos semanais e nessa semana observamos o rompimento dessa resistência na faixa de 7,29% e a oscilação dos preços até o topo, posterior que está em 7,85%, sentiu essa região como forte resistência, corrige ante uma valorização de 4,5% na semana. O ativo, desde o nosso ponto de entrada, está com a valorização aproximada de 18%. Seguimos no trade. O High Lock Activator se aproxima do nosso ponto de entrada e não temos um risco teórico zero. Vamos nos manter comprados em Magnesita. Não voaremos previsões de amplitude dessa tendência de alta. Apenas verificamos que existe uma tendência de alta, uma tendência secundária de alta. Vamos continuar posicionados em Magnesita. A JHSF3, a empresa de construção civil, assim como a EZTEC, essa semana tem praticamente uma lateralização, uma valorização muito pequena de 0,5%. O nosso ponto de entrada foi a 7,55% nessas duas semanas atrás, três semanas atrás. Nós fizemos a entrada a 7,55% às 16,30% e depois o ativo puxou 4% nos últimos 15 minutos finais do pregão. Mas nossa entrada, que é sempre às 16,30%, foi feita às 7,55%, no patamar de 7,55%. Os preços oscilam cerca de 11 centavos abaixo do nosso ponto de entrada. Nessa posição estamos com prejuízo de cerca de 2%. Vamos seguir no trade, uma vez que nosso stop manual não foi ainda atingido pelos preços. Outro ativo que também estamos comprados, o Banco Pini 4. Essa semana uma queda de 0,6% até o momento. Não temos pontos de saída, uma vez que o High Low Activator não foi atingido pelos preços. Essa semana o High Low, que é o nosso stop manual, sobe ainda mais em relação ao nosso ponto de entrada. Estamos com risco teórico zero nessa operação. Desde o nosso ponto de entrada, estamos com a valorização aproximada de 6,7%. Vamos seguir na operação Nada a Fazer em Pini 4. Outro ativo que estamos posicionados é a leve 3. Essa semana praticamente fechando no mesmo patamar da semana passada. Observamos as 6 a 7 semanas de congestão lateral no ativo. Essa semana o ativo chegou a romper, a superar essa resistência de 23,35%, mas hoje na sexta-feira retorna fechando entre 21,94% e 23,35%. Observamos que esse suporte aqui, inclusive, coincide com o nosso stop manual da operação, o High Low Activator. Não temos nada a fazer na operação, vamos seguir comprados. Desde o nosso ponto de entrada, estamos com a valorização aproximada de 5%. Lembrando que o stop manual da operação também já superou o nosso ponto de entrada, estamos com risco teórico zero na operação. Vamos seguir comprados em leve 3. Outro ativo que também estamos comprados é a Alpa 4. A Alpa 4 essa semana teve uma grande valorização, mas recuou um pouco na sexta-feira. Estamos com a valorização de 3,3% desde o nosso ponto de entrada. Iniciamos as nossas compras em Alpa 4 na semana passada. Não temos nada a fazer, vamos nos manter comprados em Alpa 4. Agora os ativos que estamos líquidos e de fora. Lisblanc segue formando aqui um candle que pode até ser considerado quase que um martelo, um candle de reversão autista, dentro dessa tendência de baixa. Já sente um suporte aqui na faixa de 8,49, ainda não firmou um fundo nesse patamar. Nós não fazemos esse tipo de previsão acerca de tentativas de identificar fundos e topos. Apenas observamos aqui já uma lateralização em Lisblanc, mas ela segue. Uma tendência primária de alta, ou seja, a tendência na periodicidade mensal é de baixa. Aqui ela é representada por essa fita vermelha. E também na periodicidade semanal observamos a tendência secundária de baixa, High-Low em modo venda e o MACD otimizado em viés de baixa. A melhor conduta a fazer é ficar líquido de fora de Lisblanc. Outro ativo do mesmo setor, que também estamos líquidos e de fora, a HGTX3. Essa já segue com um viés de alta no MACD semanal, com High-Low Activator em modo compra e a média exponencial de 9 é ascendente. Essa semana caiu 1%. Não temos ainda pontos de entrada, uma vez que no mensal estamos em uma tendência de baixa, ou seja, não existe ainda a tendência qualificada de alta. Por isso vamos ficar líquidos e de fora de HGTX3. MultiPlus, essa semana subiu 3,7%. Observamos uma melhora no histograma do MACD. Ainda está com High-Low Activator em modo venda e em viés de baixa na periodicidade mensal. Na periodicidade mensal temos uma tendência qualificada de baixa, então não podemos fazer entradas enquanto houver essa tendência qualificada de baixa na periodicidade mensal. Então vamos continuar líquidos e de fora também em MultiPlus. A MYPK3, essa semana teve uma valorização de 3,2%. Está havendo uma contínua melhora no histograma do MACD semanal, mas ainda não temos pontos de entrada, seja porque na periodicidade mensal estamos em uma tendência de baixa, seja porque o MACD otimizado semanal também está em viés de baixa. Então vamos continuar líquidos e de fora de MYPK3. Por fim, não menos importante, é a AMBEV, AMBEV3. Essa semana o ativo desvalorizou-se 1,5%. Observamos aqui uma lateralização. O ativo segue em viés de baixa no seu MACD otimizado semanal e na periodicidade mensal está na tendência qualificada de baixa, não temos pontos de entrada em AMBEV. Bom pessoal, essa foi a nossa análise semanal. Lembrando a todos que podem acompanhar nossas postagens no blog, curtindo nossa página no Facebook, TrendFollow em Bovespa, www.facebook.com.br TrendFollow em Bovespa. Curtam e acompanhem nossas atualizações também pelo Facebook. Desejamos a todos um excelente final de semana, tudo de bom, forte abraço e até mais.